Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5, se você puder acompanhar comigo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham idade avançada, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante do Senhor, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, de entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, irmãos? Nós começamos na semana passada uma série de ministrações aqui sobre a manifestação de Deus através de Jesus Cristo no Natal. Como Deus muda a história, intervém na história, muda o ciclo da história drasticamente com o nascimento de Jesus. Se você não estava aqui na semana passada, vale muito a pena você parar lá no nosso canal no YouTube e assistir esse vídeo, porque, para mim, essa palavra que nós recebemos na semana passada, ela determina muito do que a gente vai viver nesse ano de 2020. Deus tem gerado uma convicção no meio do povo dele, e é interessante que Deus começou a gerar isso no meu coração desde o meio do ano, mas com muita força a partir da Conferência Cairós, que nós estávamos numa virada, num tempo de transição. E eu senti isso muito claramente, que Deus estava levando a gente a um nível de transição. Eu olhei a Enê aqui e me lembrei que essa é uma realidade que toca também a nossa escola, que toca... E aí eu comecei a conversar com as pessoas, os pastores que estiveram aqui na Conferência Cairós, todos ministraram isso. Está para vir um tempo de grande colheita, Deus tem uma grande colheita para derramar, e isso ficou muito forte no meu coração. Na semana do culto de mulheres, a bispa disse, esteve aqui, e num bate-papo, na hora do almoço, ela me perguntou, o que Deus tem dado de direção para você? E eu falei para ela assim, olha, Deus tem me dito que nós estamos num tempo de transição, num tempo de virada, num tempo de mudança de ciclo. Eu sinto, eu dizia para ela, que Deus vai fazer que a roda gire mais rápido e coisas extraordinárias vão acontecer. E depois da Conferência Cairós, então, Deus gerou um senso de urgência no meu coração, porque eu creio que coisas grandes e extraordinárias vão acontecer no meio do povo de Deus, não é uma coisa restrita a nós aqui. Essa semana eu estive na Igreja Batista São José dos Campos, na Igreja da Cidade, e lá a mesma coisa, a mesma coisa. E lá foi mais específico ainda, né? Durante, eles estão fazendo a Semana da Virada, está fechando hoje, eu fui lá e passei a quinta-feira com eles, participamos de um culto poderoso, estava lá pregando lá o pastor Sérgio, da Igreja Água Viva, em Lima. Deus está fazendo um negócio na vida daquela igreja extraordinário. Quando eu estive lá em Lima, há três anos atrás, eles estavam se convertendo nas células deles, mil pessoas por mês, né? Agora está se convertendo mil por semana. Um negócio, assim, extraordinário de crescimento. A igreja está num num antigo prédio de tourada, cabe o templo deles, cabe 20 mil pessoas, 20 mil pessoas. É uma igreja hoje de 50 mil membros. Eu quero ir lá, falei com ele, quero ir lá, fiz contato com ele, está salvo, vou lá assistir, passar uma semana com eles lá, para receber dessa unção, né? Uma igreja que começou numa célula, há 20 anos atrás, né? Começou numa célula, numa garagem de uma casa, uma igreja celular, uma igreja em células. E ele ministrou para nós sobre o processo do crescimento. Sobre o processo, a diferença entre o sonho e o processo para chegar ao sonho. E a gente recebeu muito, eu e a Angela estávamos lá e recebemos muito, muito. E depois fomos ministrados diretamente. E Deus colocou uma palavra no coração dele para a gente e qual é a palavra que ele disse? Um novo ciclo. Um novo ciclo, um novo tempo de colheita. E eu vou, a gente vai compartilhando aos poucos. Mas eu só quero dizer que tudo aquilo que a gente tem sonhado, ministrado e dito, de repente Deus confirma através de um profeta dele, lá de um outro lugar, que não nos conhece e testifica. Não uma coisa nova que não foi dito ainda, mas algo que Deus já diz para a gente. E essa mesma unção e essa mesma palavra foi ministrada sobre a vida do pastor Carlito e assim vai. E aí hoje eu estava olhando, ontem, o pastor Alvim, um outro amigo do GKPN, compartilhando no Facebook, faleceu um grande avivalista nos Estados Unidos nesse final de semana. E o Alvim falando de que foi Birigrã, foi esse avivalista, uma geração está partindo e Deus está levantando e ele falou da unção de Eliseu. Que Elias, a unção da capa, que Elias joga a capa sobre Eliseu e diz assim, você sabe o que eu fiz contigo. E muito de Deus a revelação que o Alvim, outro amigo querido, falou. Porque qual é a unção que está sobre Eliseu? É a unção da porção dobrada. Eu não sei se faz sentido para você essa introdução que eu estou fazendo aqui, mas é fato, irmãos, que há um depósito, um propósito, uma unção sobre a igreja de Jesus na face da terra para hoje. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o que me deixa feliz é que nós somos parte dessa movimento. Amém? Quantos creem nisso? A nossa igreja está dentro desse processo. A gente vai pelos lugares e a mesma unção que está aqui, Deus tem ministrado em outros lugares e as pessoas vêm aqui e reconhecem também essa unção sobre a nossa vida. E não é mérito nosso, não é uma coisa para a gente ficar gloriando, não, nada disso. Mas isso deixa a gente feliz por saber que Deus tem alinhado o nosso coração ao que Ele quer fazer. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Porque quando Deus está para fazer uma coisa grande, como foi, por exemplo, o Natal, e o que fica no meu coração muito certo é que nós estamos às portas de um grande avivamento. E grandes avivamentos acontecem assim. Deus levanta uma geração de malucos que começam a dizer assim, está chegando um grande avivamento, está chegando um grande avivamento. E vai aumentando no coração deles o senso de urgência. Vocês não têm noção. Deus tem gerado no meu coração um senso de urgência. Olha, você tem que levantar líderes, você tem que formar líderes. E eu estou desesperado para levantar líderes, pessoas que queiram viver essa visão. Eu tenho... Todo mundo que bate na minha frente, eu digo assim, eu tenho um desafio para você. Deus quer fazer uma coisa na tua vida. Porque é assim. Nos dias de Noé, era assim. Noé estava dizendo assim, olha, está vindo chuva, vem tempestade por aí, e ninguém fazia nada. E estava lá Noé arrumando madeira, pegando para lá, pegando betume, pegando um monte de coisa, batendo ripa, e construindo um grande barco. Porque ele dizia, vem uma grande chuva. Vem uma grande chuva por aí, irmãos. E como nos dias de Jesus vai ter lá... Como é que é o nome? Simeão. Vai ter Simeão. Vai ter Ana. Lembra de Simeão? E isso é uma outra palavra que a gente pode compartilhar em outro momento. Simeão e Ana. Simeão, quando pega Jesus no colo, diz assim, agora pode descansar o servo do Senhor. Porque eu vi a salvação. Mas vai ter uma Belém inteira que não vai reconhecer. Tem os fariseus que não reconhecem. Tem os sacerdotes que não reconhecem. Mas Deus está querendo levantar uma geração que reconhece esse mover que Deus está fazendo. E a história de hoje é a história de uma geração que participa do que Deus está fazendo. É a história de uma geração que se conecta ao que Deus está fazendo. É a geração que se envolve com o que Deus está realizando. E a gente encontra aqui Zacarias. Zacarias é um sacerdote cumprindo o seu turno no templo. A gente encontra Zacarias diante do Senhor porque era por sorteio. Olha a que ponto chega. Era por sorteio que um sacerdote entrava no Santo dos Santos para ficar diante do Senhor. E esse sacerdote entrava lá com uma corda amarrada aos pés porque podia ser que diante da presença da manifestação da glória do Senhor ele não aguentasse e morresse. E ele era puxado de lá. Era assim que os sacerdotes entravam no lugar santo. E Zacarias está no seu turno. E de repente ele tem uma visão. Um anjo se apresenta diante dele e diz assim Zacarias Isabel vai conceber. Isabel vocês terão um filho e esse filho vai se chamar João Batista e ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Muitos virão ao Senhor através dele. E mais do que isso Zacarias ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai receber da unção de Elias. Havia uma expectativa de que quando o Messias estivesse por vir Elias voltaria. porque vocês se lembram que Elias não morreu. Elias foi levado aos céus. Lembram disso? Que as carruagens de fogo passou e levou Elias aos céus. Então havia uma expectativa que Elias voltaria. E João Batista é o novo Elias. A palavra que o anjo está entregando para Zacarias é uma coisa estrondosa. O teu filho vai receber a unção e o poder de Elias. E o sinal disso é que você vai ficar mudo. Você não vai falar até que ele nasça. E você tem uma notícia desse tamanho para dar e não pode falar e não tem garganta, voz para falar. A primeira coisa que me chama a atenção na história da revelação de Jesus é que Jesus procura pessoas, famílias, homens e mulheres tementes a ele que sejam prontas para viver o milagre, o sobrenatural, o impossível nesses dias. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que que acontece? Jesus podia, como eu disse na semana passada, ter chegado na terra com carros de fogo, trombeta tocando, como, por exemplo, o Apocalipse descreve a sua volta. Ele podia ter chegado assim. Ele não precisava ter encarnado, mas ele quis criar essa aliança com o ser humano, mas o que me chama mais atenção é que Deus não trabalha sozinho. Deus sempre resolve contar com pessoas. Foi assim, Deus contou com Abraão, Deus contou com Isaac, Deus contou com Jacó, Deus contou com Moisés e agora Deus quer contar com Zacarias e Isabel. Ou seja, Deus quer fazer dessa família canal da manifestação dele para a chegada de Jesus. e Deus começa fazendo milagre. Deus começa intervindo na fertilidade de Isabel e uma senhorinha de idade, uma quase vozinha já, dizendo assim, você vai conceber, Isabel. Vozinha no sentido de dizer, idosa. Dizendo assim, você vai conceber. Eu posso imaginar a surpresa de Zacarias. A surpresa de Isabel. Dizendo assim, meu Deus, como é que é esse negócio? agora, como tu diz assim, já passou, não é? Agora, como é que é isso? Mas eles recebem esse milagre. Fala com teu irmão assim, o grande avivamento que Deus quer fazer começa pela sua casa. Fala para ele. O grande avivamento que Deus quer fazer começa pela sua casa, começa pela sua família, começa por sua vida, começa por você entender e perceber que Deus tem uma obra para fazer a partir de você. Você entende isso? Lembra lá na experiência dos discípulos de Jesus, de Pedro, Tiago, João e o Barquinho lá? Lembra da história? Que eles estão lavando as redes e a primeira coisa que Jesus pede fazer é o quê? Empresta seu barco. Deixa eu entrar no seu barco. E quando Jesus entra no barco, usa emprestado o barco, depois ele faz o quê? Ó, lança a rede ali. Eles já tinham lavado a rede? Não sei quem pesca com rede aqui em mar aberto. Deve saber como o trabalho que dá para lavar a rede, para limpar a rede. Já está tudo dobradinho, direitinho. E Jesus diz assim, o carpinteiro. Jesus é carpinteiro. Pedro conhece Jesus como carpinteiro. Jesus era conhecido ali na Galileia como carpinteiro. De repente, Jesus, o carpinteiro, porque eles não conhecem Jesus como Messias ainda. Ele diz assim, ó, lança a rede ali. E eles lançam e acontece um milagre. É sempre assim, sempre que a gente abre a nossa vida para Jesus, sempre que a gente abre a nossa casa para Jesus, Jesus chega com milagres. o grande avivamento que Deus quer trazer, a grande obra que vem através do nascimento de Jesus começa com milagre lá na sua casa. Começa com milagre na sua família. Como é que é o nome do teu milagre? O milagre de Zacarias, Isabel, chamava João Batista. Qual é o nome do teu milagre? Fala para o teu irmão o nome do teu milagre. Como é que é o nome do teu milagre? É a restauração dos teus filhos? Como é que é o nome do teu milagre? É a restauração da tua saúde? Como é que é o nome do teu milagre? Como é que é o nome do teu milagre? Eu sei, queridos, que Deus, nesse tempo, quer abençoar a nossa casa. Você entende isso ou não? Está comigo aqui, irmão? Amém? Deus quer abençoar a nossa casa e é preciso que os homens, as mulheres de Deus se levantem e digam assim, fica à vontade, Jesus, entra na minha casa, muda a minha história, faz o que o senhor tem para fazer. Quem é líder na sua casa aqui? Homem ou mulher? Você é líder na sua casa? Quem é líder na sua casa? Então, em nome de Jesus, põe a mão sobre onde você mora, sobre a sua casa, sobre a sua família e comece a declarar a bênção de Deus sobre a sua família. Em nome de Jesus, declara a bênção de Deus, diga, Deus, a minha casa está aberta para os teus sinais, a minha casa está aberta para os teus milagres, a minha casa está aberta para aquilo que o senhor quer fazer. Diga para ele, Deus, a minha casa está aberta, ministra sobre os meus filhos, ministra sobre a minha família, faz o que só o senhor pode fazer. em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. A gente reduziu o agir de Deus ao templo, a esse lugar que a gente toma como sagrado, mas o grande lugar de revelação é a nossa casa, é aonde a gente está. Então, eu quero te desafiar nesses dias, comece a desejar a manifestação de Deus na sua casa. Amém, queridos? Comece a desejar a manifestação, não desista dos milagres que Deus... Olha que Isabel já estava velhinha e não tinha um filho e Deus dá um filho para ela. Eu não sei quais são os sonhos que estão velhinhos na sua vida e que Deus pode reativar, que Deus pode ativar, que Deus pode fazer acontecer. Porque eu sei que quando uma família se rende a Jesus e se conecta com o que Deus está para fazer, a nossa casa é transformada pela presença do Todo-Poderoso. Tem uma segunda coisa que Deus quer fazer na nossa vida e que me chama muita atenção, está no versículo 39 do capítulo 1. O versículo 39 vai dizer assim, acompanha comigo. Naqueles dias, Maria se aproximou e foi depressa a região montanhosa. Uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Tem um negócio na vida de Isabel, no primeiro momento a gente fala de Zacarias, que é o sacerdote que não vive a cultura do tempo. É o sacerdote que está no meio de um monte de sacerdotes que não honram o Senhor e que antes de que o Senhor venha ele já crê na manifestação de Deus. O sacerdote que apesar da sua geração está antenado à voz do Espírito. A segunda coisa que me chama a atenção é Isabel. é a atitude de fé de Isabel. É que Isabel e Zacarias acolhem Jesus antes que eles se manifestem. Lembra que Jesus já estando no meio do povo pregando ele perguntou para os discípulos ele diz assim quem as pessoas dizem que eu sou? E disseram assim alguns dizem que o Senhor é João Batista que o Senhor é Elias um dos profetas e Jesus diz e vocês quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro cheio de Espírito Santo diz assim tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e olha que eles já estavam andando com Jesus já tinham visto um monte de sinais Isabel não viu nada irmãos Isabel não tinha visto nada Jesus não tinha nem nascido ele estava no ventre de Maria mas quando Maria mas quando Maria fala o coração de Isabel bate forte João Batista chacoalha e é cheio de Espírito no ventre dela e ela diz bendita a que vem bem aventurada bendita é tu entre as mulheres e que honra para mim é receber a visita da mãe do meu Senhor meu Deus que fé dessa mulher ninguém contou nada para ela uma vez eu preguei aqui sobre Isabel sobre esse texto e eu falei que Isabel era uma velhinha pentecostal cheia do Espírito lembra quem estava aqui que eu preguei sobre isso há um tempo atrás lembra disso essa fé de Isabel é um negócio que me chama atenção que Maria está vindo lá exclama e você pode imaginar Isabel pentecostal cheia do fogo e diz assim eita glória é eita glória bendita que vem em nome do Senhor é mulher de Deus você está trazendo o Senhor no seu ventre porque olha eu estou cheio do Espírito aqui sabe o que me chama atenção Isabel é que ela acolhe o ministério de Jesus antes do ministério de Jesus nascer e tem um negócio interessante aqui você sabe porque que diz o texto aqui olha naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa sabe porque que Maria vai depressa porque provavelmente os arredores a família de Maria não entende esse negócio de ficar grávida do Espírito Santo eu até entendo eles na verdade até entendo de repente tua filha aparece e diz que está grávida do Espírito Santo mas imagine você a dificuldade para um pai para uma família entender o milagre e o mistério que está acontecendo com Maria e Maria tem que ó correr porque naquela época a Maria era uma séria suspeita de adultério entendeu porque se ela não consumou o casamento com José e ficou grávida o que aconteceu com Maria ela traiu José ela é adulta e uma mulher adulta é passível de apedrejamento Maria precisa de um lugar de acolhimento Isabel se envolve com o drama de Maria Isabel se envolve com o que Maria está vivendo e reconhece nela a obra que Deus está para fazer sabe uma coisa que me chama atenção Isabel Isabel é uma mulher cheia de fé mas Isabel não tem fé só para crer em Jesus e no movimento de Jesus Isabel tem fé para viver o novo nunca nenhuma mulher tinha ficado grávida do Espírito Santo Isabel nunca ouviu dizer isso mas ela reconhece isso em Maria percebe? ela reconhece isso em Maria o que isso mostra Isabel Isabel é uma mulher que tem fé para viver coisas novas para abraçar o reino mesmo sem entender tudo o que está acontecendo eu conheço um monte de gente que fica cheia de dúvida cheia de questionamento e não consegue dar um passo de fé enquanto não fizer todo o sentido enquanto o enredo não tiver todo contado Isabel não bastou ela ouvir a voz de Maria o Espírito Santo já deu para ela o enredo completo diz assim bendita és tu entre as mulheres que honra receber a mãe do meu senhor esse é um negócio extraordinário irmãos Deus está procurando famílias pessoas que abracem o mistério do reino pela fé Deus está procurando famílias e pessoas a quem ele quer entregar a revelação completa do que ele está para fazer quantos creem nisso aqui Deus quer fazer como fez com Abraão quando ele estava para destruir Sodoma e Gomorra Deus disse assim por acaso eu vou deixar de falar com meu amigo Abraão que eu estou para fazer eu creio que nesses dias Deus quer contar os seus segredos para os seus amigos e para as suas amigas Deus está procurando homens e mulheres como Isabel que estejam de coração ouvidos olhos abertos para o reino de Deus para a manifestação de Deus e diga bendito seja o senhor vem entra na minha casa fica aqui Maria não importa o que vamos falar não importa o que a família está dizendo porque é isso porque é que vocês acham que Jesus nasceu numa manjedoura porque provavelmente lá em Belém também a família de José não quis saber de acolher Maria entendeu foi difícil irmãos para quem não tem fé entender que Maria como assim José é um bobão como é que pode José você aceitar uma coisa dessa debaixo da sua casa pois aqui em casa não vai se hospedar uma mulher desse jeito provavelmente foi esse tipo de coisa que Maria precisou ouvir e é por isso que eles vão parar num curral quando a gente fala assim manjedoura parece uma coisa bonita não é? não é verdade? parece um negócio bonito as vaquinhas tudo perfumada não é? você pode não é verdade? as vaquinhas perfumadas os anjos a escola fez uma encenação aqui foi sexta? sexta-feira e as crianças estavam de bichinhos aquela coisa nossa que presépio lindo aquilo não é? mas eu deixei meus cachorros soltos lá em casa na minha garagem três dias dois dias porque a gente detetizou a casa não é? vai ter que jogar água sabão lavar já fizeram tudo lá eu tirei mas o cheiro está lá e curral tem cheiro de curral você achou que era de que? curral tem cheiro de curral você já foi num curral? não? Maria você não tem noção do desespero de José eu não queria bom ser marido da mãe do senhor deve ser um negócio muito extraordinário mas na hora do parto imagina você David você está no meio de uma estrada com a Mayara não estou profetizando não tá varão? estava no meio de uma estrada com a Mayara de repente a bolsa estoura e você vê um curral David na beira da estrada você diz Mayara não dá para ir para o hospital vai ser aqui mesmo e a Mayara começa a dizer assim e David vai nascer e aí você fala assim para ela assim respira fundo ela te mete um tapa né? é porque quando você tenta acalmar uma mulher na hora dessa você toma um tapa a gente não sabe o que fazer não é verdade? e aí você fica corre para lá e para cá e aí José vai lá no lado de fora acha alguém que ajuda ele a fazer o parto porque eu não acho que José fez esse parto sozinho ou vocês acham que Maria deu conta? olha lá a cena né? o olhar dele deve ser um olhar assim e dizer assim meu Deus como é que foi isso? porque não teve família para receber José e Maria? porque não teve gente de fé como Isabel eles tiveram que ir para Belém para se recenciar porque senão teria nascido na casa de Isabel mas o imperador na época mandou baixou um decreto que todos os habitantes precisavam voltar a sua cidade natal e se recenciar então por isso que José está indo para Belém porque José é de Belém é da tribo de Judá descendente de Davi e lá é lugar da família de José e ninguém ninguém acolhe ele irmãos eu falei isso aqui na semana passada na tradição oriental hospedar é uma honra não tem esse negócio da casa estar cheia não hospedar é uma honra não hospedar é um escândalo Deus está procurando pessoas hoje que estejam dispostas a abraçar o escândalo do Evangelho o escândalo da revelação de Jesus o escândalo do avivamento o escândalo dessa vida cheia do Espírito dessa vida cheia de Deus e assim Senhor a minha casa está comprometida com isso amém irmãos quantos estão comprometidos com isso aqui diga a minha casa está comprometida com isso a minha vida está comprometida com isso o meu tempo está comprometido os meus recursos estão comprometidos amém irmãos nós queremos ser o povo que participa do que Deus está fazendo e por fim me chama muita atenção o versículo 46 se você puder acompanhar comigo o versículo 46 e depois nós vamos para o 67 Maria oferece um cântico ao Senhor e ela diz a minha alma engrandece vamos ler juntos a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque ele atentou para a humildade da sua serva pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada e ela continua e depois Zacarias quando João Batista nasce no verso 67 diz assim Zacarias o pai de João cheio do espírito profetizou dizendo vamos ler juntos bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas o que que Maria e Zacarias estão fazendo o que que eles estão fazendo o que que te parece hein o que que eles estão fazendo me ajuda eles estão adorando eles estão celebrando Maria está no meio do desafio de de uma gravidez para uma jovem de 15 16 anos 14 15 16 anos não mais do que isso sozinha mas agora Deus deu uma resposta para ela se havia alguma dúvida no coração dela foi dissipada porque Isabel reconhece ela reconhece Isabel como mulher de Deus Isabel serve para isso na vida de Maria Isabel testifica diz assim olha Maria eu acolho o que Deus está fazendo na sua vida eu já estou comprometido com isso e Maria adora Maria celebra Maria glorifica Jesus glorifica o Senhor e Zacarias quando vê o seu filho nascendo faz a mesma coisa ele diz bendito seja o Senhor porque ele cumpriu as suas promessas ele realizou aquilo que ele ia fazer presta atenção que os dois estão celebrando antes que a profecia se cumpra totalmente mas eles já estão celebrando sabe irmão eu 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 acredito que todos todos nós temos os nossos dias de caverna como a gente pregou aqui terça-feira todos nós enfrentamos dias de luta dias de dificuldade mas nós somos o povo que crê em Jesus quem crê em Jesus aqui nós somos o povo da promessa nós somos o povo que tem experimentado a resposta de Deus na sua vida amém nós somos o povo que está experimentando o milagre de Deus na sua vida no caso de Isabel e Zacarias foi João Batista mas eu tenho tantos milagres para contar você tem milagre para contar quantos têm recebido bênção da paz do Senhor o Senhor tem agido na nossa vida então é tempo de nós nos enchermos de um novo cântico é tempo da igreja declarar Maranata o Senhor está vindo Maranata vem Jesus louvado seja o nome do Senhor aleluia é tempo de nós nos enchermos de alegria sabe irmãos nós não podemos nos deixar tomar pelas alegrias deste mundo nós não podemos nos deixar envolver com o projeto deste mundo eu quero que os meus filhos prosperem eu quero que os meus filhos sejam excelentes profissionais mas eu quero mais que eles sejam cheios de Deus que eles sejam cheios da presença de Deus eu quero poder comprar as coisas que são boas que são preciosas para minha esposa para mim eu quero poder fazer as coisas eu quero andar num carro legal eu quero morar numa casa legal mas eu quero mais alegrar o coração de Deus eu quero mais celebrar a vida de Deus na minha vida sabe irmãos é tempo de nós dizermos a fé que nos orienta a fé que nos dirige é tempo de a gente dizer bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor tem uma música antiga antiga mesmo e o pessoal estava brincando comigo lá na célula que eu só lembro música incompleta de 30 anos atrás não é Bruno estava pegando no meu pé mas essa música é preciosa demais que diz assim a minha alma estava longe do caminho do Senhor eu era pobre perdido pecador quando ele estendeu a sua mão para mim Jesus estendeu a mão para você quantos receberam o toque do Jesus aqui quantos receberam a mão do Senhor então dá glória a Deus em nome de Jesus dá glória a Deus em nome de Jesus celebra Jesus na tua vida celebra celebra Jesus porque Isabel já é idosa já é idosa bastou ela ver Maria chegando posso imaginar Isabel rodando no mistério dando glória a Deus e dizendo aleluia e você você foi salvo você foi perdoado os seus pecados Jesus trouxe esperança para a sua vida Jesus mudou a sua história Jesus te deu uma família e Jesus como nós cantamos aqui no louvor deu esperança para você que ele vai voltar então em nome de Jesus celebre apesar das tribulações celebre apesar das lutas celebre hoje um moço que foi batizado virou para mim e falou assim pastor quando eu fiz o Renove eu vou contar só um pedaço do pedido porque não posso contar a história toda mas no Renove a gente tem um momento que a gente dá uma oportunidade de você colocar um pedido especial para Deus e ele disse assim eu pedi a Deus isso pastor e hoje pastor vai acontecer o que eu pedi a Deus no dia do batismo dele Deus deu a honra dele ter um sonho pedido há meses atrás ele veio no Renove deve ter sido em junho alguma coisa assim e Deus está transformando uma família inteira com a presença dele e é assim várias famílias estão sendo restauradas Érica estava aqui com o coração transbordando não é Érica? transbordando pela presença de Jesus Jesus está mudando a sua história Érica? está mudando a sua história está, Rose? está mudando tudo lá glória a Deus amém você pode celebrar pela vida da Érica dizer assim bendito seja Deus pelo que ele está fazendo eu sei que o batismo é o começo de uma nova estrada eu disse para o pessoal aqui hoje de manhã vocês não estão prontos para nada porque a gente porque a gente nunca vai estar pronto mas vocês estão começando uma jornada nova talvez você está no meio da jornada e você já tropeçou algumas vezes você já fracassou outras mas é tempo de você fazer como Isabel e Zacarias é tempo de você dizer assim meu Deus a minha vida seja o lugar do teu milagre a minha família seja o lugar do teu milagre é tempo de você dizer assim Deus eu e a minha casa estamos abertos para o mistério do reino de Deus e é tempo de você dizer assim eu vou celebrar a vida nova que Deus me deu eu posso viver de reclamar eu posso viver olhando para o passado você escolhe para onde você olha fala para o teu irmão por favor cheio do espírito fala para ele você escolhe para onde você olha você escolhe para onde você olha ou você acha que a minha vida é fácil você acha que a vida do teu irmão é fácil você acha que a vida de Isabel e de Zacarias não era fácil não mas eu resolvi olhar para a cruz eu resolvi olhar para o meu Senhor e por isso eu não vou me render ao pecado eu não vou me render ao mal eu não vou me render às trevas eu vou continuar cantando e declarando o Senhor reina Ele é Senhor da igreja Ele é Senhor da minha vida porque quando eu olho para trás eu vejo tropeço sim eu vejo coisas que eu não faria de novo sim muitas mas eu vejo o Senhor me pegando pela mão e me levando de ciclo em ciclo de tempo em tempo de estação em estação e eu vejo o plano de Deus se realizando na minha vida e na minha casa e eu não sou melhor do que você é por isso que o profeta Jeremias diz assim eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos amém irmãos que Deus que Deus nos abençoe que Deus nos levante que você possa cobrir todo o choro toda a dor toda a frustração com a celebração da chegada do rei dos reis em nome de Jesus amém irmãos vamos cair em pé vamos orar ao Senhor eu quero fazer três apelos e nós vamos terminar o culto no altar eu quero fazer três apelos eu quero orar por famílias por pessoas que de fato reconhecem que precisam abrir a sua casa para o milagre de Jesus para o agir de Deus precisam dizer assim Jesus seja bem-vindo seja bem-vindo na minha casa muda a minha história muda essa área da minha vida porque às vezes a gente não consegue dar nem esse primeiro passo não é? o milagre na vida de Zacarias e Isabel começou numa área tão íntima não é? na fertilidade de Isabel às vezes a gente precisa disso às vezes a gente precisa a gente precisa de uma palavra a Ângela vinha dizendo para mim meu bem eu preciso de uma resposta de Deus ela vem orando nesses últimos meses pedindo a Deus uma direção e eu disse espera que Deus vai dar e nessa sexta-feira Deus respondeu não foi meu bem? Deus falou na quinta-feira na quinta-feira Deus respondeu Deus falou de muitas maneiras e eu olhando para a Ângela eu sabia que Deus estava respondendo a ela no íntimo naquelas coisas que eram só ela e Deus sabia e Deus falou diretamente para ela porque Deus é assim ele visita a gente no nosso íntimo e a gente precisa se abrir para isso tem áreas na sua vida que Jesus não pode entrar? tem áreas na sua vida que Jesus não pode fazer milagres? tem? tem áreas fechadas então tem que abrir isso tudo escancarar isso tudo então esse é o primeiro apelo se a sua família precisa do toque de Deus se você precisa de dar uma resposta de Deus no íntimo eu queria que você viesse aqui na frente em nome de Jesus pode vir posso sair do seu lugar e vir aqui eu quero orar também e fazer um segundo apelo eu quero orar por você que já tem experimentado o milagre de Deus na sua vida e se você entender que vem pode vir pode chegar para o altar eu quero fazer um apelo para você que está tudo bem Jesus já tem feito milagres na sua vida você já tem vivido o sobrenatural de Deus mas você entende que nesses dias Deus quer aprofundar a sua relação com Ele sabe? Maria está chegando com Jesus no ventre você já recebeu o milagre mas agora está na hora de você se comprometer com a vontade de Deus você entende a diferença? você já recebeu o milagre no seu íntimo agora é hora de se comprometer com o que Deus está fazendo agora é hora de participar um monte de gente ficou cheio de dúvida mas Isabel tinha certeza que Maria era a mãe de Jesus que Jesus era o Senhor prometido e ela se envolve com isso então você está percebendo que você precisa se envolver com o reino de Deus você tem trabalhado muito para você você tem corrido atrás muito de coisas para você está na hora de você viver o reino de Deus está na hora de você dizer assim vem o teu reino Jesus faça a tua vontade na minha vida vem ao altar se você precisa fazer isso em nome de Jesus vem ao altar se você precisa dizer vem ao teu reino na minha vida eu quero me comprometer com o teu reino Jesus eu quero dizer sim ao teu reino eu quero sonhar os teus sonhos eu quero viver a tua vontade eu quero viver o teu reino nessa terra mesmo que os outros homem de mim mesmo que os outros falem de mim eu quero fazer um terceiro apelo eu quero chamar você que tem olhado demais para o lugar errado você que tem andado triste preocupado frustrado porque você tem olhado para o lugar errado Deus quer te dar um novo cântico hoje Deus quer encher os seus lábios de celebração venha ao altar em nome de Jesus se você precisa da alegria do Senhor venha ao altar em nome de Jesus venha dizer Jesus venha venha aqui me ajudar Senhor Jesus venha em nome de Jesus e enche os meus lábios de alegria enche o meu coração de alegria vem querido o Senhor quer te encher de alegria o Senhor quer te encher de alegria enquanto nós cantarmos essa canção é o seu tempo é o seu tempo de falar com Deus é o seu tempo de ouvir a voz de Deus é o seu tempo de se render as vozes do Senhor se você puder dar um passo à frente por favor dê um passo à frente por favor meu Deus sim Senhor sim Senhor beijo